Santos sempre teve uma ligação importantíssima com a música, né? Desde o início do século, o Porto de Santos também tem muito a ver com isso, com a chegada dos estrangeiros. Santos já foi considerado o segundo melhor carnaval do país. Choro eu considero como a nossa música erudita genuinamente brasileira. A gente em Santos tem o Clube do Choro, que forma artistas, que forma músicos, mantém aí a tradição do choro na cidade e no país. E o rock desde sempre, desde o início dos anos 80, com as grandes bandas que vinham para Santos se apresentar. E a gente pode citar, por que não, o Charlie Brown Jr., que é uma grande referência no país inteiro e que é daqui de Santos, é nosso aqui, né? É marca registrada da nossa cidade, das nossas praias. A Secretaria de Cultura de Santos mantém projetos como Fábrica Cultural, por exemplo, que hoje tem mais de 7 mil alunos. Com aulas de violão, de piano, de canto, coral, entre outros tantos instrumentos. Hoje a gente tem aqui a nossa Orquestra Sinfônica Municipal, com vários programas que vão dar ópera ao popular, né? E destacar os festivais, tanto os festivais na parte erudita, que é o Festival Bravo, como a gente pode citar aqui, que é um festival que privilegia novos talentos. E os festivais consagrados, o Santos Jazz Festival, o Rio Santos Bossa Jazz, são festivais da área da música que promovem o intercâmbio de artistas da cidade com o restante do país e do mundo também. Enfim, a cidade respira a música nos quatro cantos aí e a gente fica muito feliz com tudo isso. E a cidade respira a música nos quatro cantos.